O assunto agora é futebol. Os quatro clubes que irão brigar por duas vagas na elite do futebol piauiense em 2024 seguem se movimentando de olho na Série B. Pamela Maranhão. Então, Nájula, faltando 20 dias para começar a segunda divisão do Campeonato Piauiense, o que eu posso te adiantar é que nenhuma das quatro equipes que vão disputar a competição a partir do dia 23 de setembro estão em movimentação. Dentro de campo a movimentação está devagar, mas fora dele dá para adiantar que o mercado está bastante aquecido. A equipe do Oerense firmou parceria com o Fluminense do Piauí e terá Carlos Alberto como técnico. O anúncio foi feito através das redes sociais do clube e a apresentação oficial do elenco, que já está praticamente fechado, acontece na cidade de Oeiras no dia 7 de setembro. Voltando aqui para a capital Terezina, amanhã às 9 da manhã acontece a apresentação do Flamengo do Piauí, lá no campo da UESP. Sob o comando de Edmilson Soares, o elenco, que ainda é uma incógnita, tem como único nome anunciado o atacante Augusto, ídolo revelado pelo clube rubro-negro, que no começo desse ano estava no vaqueiro Belchior. Vale lembrar que quatro equipes vão disputar essa Série B do Campeonato Piauiense, além do Oerense e do Flamengo também o Picos e o Piauí. Esses dois últimos estão apostando aí nas suas categorias sub-20 como espinha dorsal para a montagem do elenco, que vai brigar por acesso de divisão até a elite do futebol Piauiense 2024. Primeira rodada, dia 23 de setembro, lá na cidade de Oeiras, o Oerense recebe a equipe do Flamengo e aqui em Terezina, o Piauí recebe a equipe da SEP. A CIDADE NO BRASIL